Vocês já começam a ver a cara deles por aí, não gostou dos quatro anos novos e passou a trabalhar contra a liberdade de expressão. Fizeram o possível e o impossível, as provas estão chegando, apesar de vocês já saberem o que aconteceu. É isso aí, Bolsonaro, estamos contigo. Com isso, chegou bem fora do sistema da presidência da república. Sem isso, com censura, com discriminação, eles fizeram apontar as vidas do crime, o maior ladrão da história do Brasil. Ainda tenho a desfaçadez de dizer que salvaram o Brasil de uma ditadura. Elegeram um cara que é amante de ditaduras, que é amante do falecido Fidel Castro, que venera o ditador Nicolás Maduro e que está agora ao lado do Irã nesse conflito do outro lado do mundo. Obrigado. Obrigado.